Oi, pessoal, boa tarde. Um prazer estar falando com vocês aqui. Eu estou de hoje no chat, então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só ir colocando lá que eu vou respondendo no final. A ideia dessa apresentação aqui é falar um pouco com vocês sobre orquestração de análise de segurança, e aí eu vou falar um pouco também do Husky CI, que é a ferramenta que a gente desenvolveu lá na Globo para isso. A agenda é onde eu pretendo falar com vocês. Primeiro, sobre como o fluxo de desenvolvimento é moderno, e quando eu falo moderno, é numa empresa ágil, numa empresa que usa metodologia ágil. Depois eu vou falar de alguns modelos de atuação de time e de segurança de aplicações. Vou falar um pouco da proposta do Husky CI. Vou falar um pouquinho sobre como a configuração é feita e alguns números que a gente teve no primeiro trimestre de implantação. E depois, no final, eu vou trazer para vocês alguns desafios e algumas referências. Então, como que funciona, para quem não é habituado aí, como que funciona um time de desenvolvimento moderno? Normalmente, um time de desenvolvimento moderno, ele usa um repositório de código fonte centralizado. Aqui eu estou ilustrando com o ícone do GitLab. Ele normalmente usa uma plataforma como serviço. E essa plataforma como serviço, normalmente, é responsável por pegar aquele código que o time de desenvolvimento fez e colocar em produção. Colocar, fazer com que o produto esteja disponível para os usuários. Aqui eu trouxe alguns exemplos de algumas plataformas que podem ser usadas para isso. Então, a gente tem o GitLab, a gente tem o GitHub, que é muito utilizado também. Tem outros, como o Bitbucket e outras ferramentas específicas para repositórios de código. A gente também tem um conjunto de plataformas como serviço. Então, tem o Tsuru, que é a plataforma lá da Globo, que é open source também. Mas a gente tem o Heroku, tem o Kubernetes, que é uma outra plataforma existente. A gente tem o Firebase, tem várias outras. E o que a gente vai fazer aqui se aplica a todas elas também. Então, como que é o fluxo normal de um desenvolvimento, de um time de desenvolvimento? Normalmente, a gente tem um desenvolvedor. Esse desenvolvedor, ele trabalha numa funcionalidade pedida pelo PO, ou então que ele acredita que seja importante para o produto que ele está fazendo. E ele manda essa funcionalidade para o repositório de código dele. Aqui, no exemplo, tem uma funcionalidade em Go. Então, é por isso que aparece aqui esse símbolozinho aqui, que é o mascote lá da linguagem Go. Uma vez que essa funcionalidade chega no repositório, o repositório, ele usando o seu pipeline, então, no GitLab, a gente tem um pipeline do GitLab através do GitLab CI, no GitHub, a gente tem o GitHub Actions, tem gente que usa também o Go CI, o Go CD, tem várias ferramentas de pipeline. Mas as ferramentas de pipeline rodam os testes, geram os binários para cada arquitetura, verificam os links, verificam o link, faz teste unitário, isso para garantir a sanidade daquele código. E depois que o código é aprovado no pipeline, normalmente, algum outro desenvolvedor entra para fazer a revisão, para fazer o code review e garantir que está de acordo ali com os padrões de desenvolvimento daquele time. Uma vez que esse desenvolvedor aprove, esse revisor, esse código é energiado, ele vai para a branch principal, e aí a plataforma como serviço pega esse código e coloca esse código em produção disponível para os usuários. Mas se vocês olharem aí, vocês já estão vendo o time de segurança, basicamente, todo o trabalho foi feito pela equipe de desenvolvimento. Onde que está a atuação do time de segurança aí? E aqui, eu vou trazer agora para vocês como que um time de segurança, uma das maneiras que um time de segurança pode atuar nesse sentido. Então, normalmente, a gente tem vários times numa empresa, representado aqui por esses quatro times. Cada time usa o seu repositório. Então, ali eu tenho o GitHub, tem o GitLab, e o time de segurança pode ficar olhando esse repositório para ver se as funcionalidades que o time de desenvolvimento está fazendo, se elas estão adequadas, se elas trazem alguma vulnerabilidade para o ambiente ou para a aplicação. E, bom, essas são várias abordagens que o time de segurança pode fazer. E aí, como que isso acontece? Normalmente, o time de segurança pega e fala assim, poxa, esse seu projeto aqui é um projeto em Go. Por que você não usa uma ferramenta de análise de segurança da linguagem Go? Por exemplo, o Gosec. E aí, o que a gente espera? A gente espera que o desenvolvedor, que ele entre lá no pipeline dele e configure o Gosec. E, bom, se a gente tiver um projeto diferente, um projeto que não é igual, um projeto que é em Rails, por exemplo, a gente vai ter que pegar, descobrir uma ferramenta, aqui no caso o Breakman, e falar, pô, desenvolvedor, time de desenvolvimento, vai lá, coloca o Breakman para rodar no seu pipeline. E aí, a gente espera que o time de desenvolvimento vá lá no pipeline dele, a ferramenta ali, no caso, o Breakman. E, bom, o que acontece se eu tiver vários projetos com várias linguagens diferentes sendo trabalhados dentro da empresa? Acontece que o time de segurança, ele vai acabar virando um hub de pedidos para o time, onde uma hora eu peço para o cara, para o time usar um analisador, esse analisador, ele pode ficar ruim, pode não ser atualizado, ou então eu posso comprar um analisador melhor, e eu vou ter que ficar virando para o time e falando assim, time, olha só, troca o Gosec, passa a usar o XYZ, a gente comprou a licença dele, vamos usar ele. Então, a gente acaba gerando aí, a gente acaba trazendo para o time de desenvolvimento, a gente acaba trazendo para o time de desenvolvimento um incômodo. Que incômodo é isso? A gente toda hora bate no time de desenvolvimento, a gente toda hora solicita ao time de desenvolvimento que ele faça o não. Deixa eu só ajustar minha tela aqui, porque eu acho que saiu. Pronto. Então, toda hora, para cada nova linguagem, para cada vez que eu quero modificar a ferramenta, às vezes uma ferramenta, sei lá, como o Gosec, por exemplo, ela pode ter uma alta taxa de falso positivo. E aí, o que acontece? Eu posso querer ir lá no Gosec e desativar essa verificação que ele faz, que traz muito falso positivo. Sendo que eu vou ter que fazer isso para cada repositório. Então, a gente sabe que isso gera incômodo no time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento, ele quer entregar a funcionalidade, né? Ele não quer ter que ficar ajustando a ferramenta de segurança toda hora. E, bom, será que essa abordagem que a gente trabalhou agora há pouco, será que ela trabalha, será que ela funciona também quando a gente tem centenas de repositórios? Porque ela pode ser escalável, ela pode funcionar para cinco repositórios, dez, mas e quando a gente tem 200 repositórios? Será que isso funciona? Então, o que pode acontecer, né, numa empresa maior, uma empresa com mais times de desenvolvimento representada pelas dezenas de times que a gente tem no slide, pelas dezenas de repositório, é que o time de segurança pode não dar vazão. Ele pode ficar vendo as coisas pegando fogo. Então, e quando isso acontece, o time de desenvolvimento, ele vai começar a botar o código dele em produção, né? Ele vai usar lá a plataforma como serviço para colocar esse código em produção. E o time de segurança vai parar e vai falar assim, cara, eu não consigo olhar tanto o código. O que eu vou fazer? Eu vou fazer análise dinâmica nas aplicações que estão em produção. E aí, o que que... E daí, será que a gente quer ficar só fazendo análise dinâmica? Porque normalmente é muito mais barato resolver uma vulnerabilidade enquanto ela não está em produção. Então, como é que a gente pode automatizar esse operacional de configuração de repositório, de configuração de falso positivo, e focar no que importa, focar no que realmente é importante? E uma das possibilidades que a gente vislumbra é o seguinte. Poxa, a gente pode, ao invés de... Já que a gente tem ferramentas específicas para cada linguagem, talvez a gente possa criar uma ferramenta nova que analise o código de todas as linguagens. Então, eu poderia, por exemplo, pegar uma ferramenta, como essa representada pelo cachorrinho, que é o mascote do Husky CI, poderia colocar essa ferramenta mágica que analisa o código de todas as linguagens em todos os repositórios, e aí essa ferramenta vai dizer para a gente, olha, esse código aqui está ok, vai para a produção, esse código aqui não está ok, não vai para a produção, e por aí vai. É claro que isso exige muito esforço. E a gente já tem hoje algumas ferramentas que têm uma qualidade interessante para cada linguagem. Então, ao invés de tentar escrever uma ferramenta nova, o que a gente pode fazer? A gente pode ter um orquestrador que detecte que quando um código é Go, ele usa o Gosec. Esse orquestrador pode detectar que quando um código é Python, ele vai usar o Bandit. Ele também pode detectar que quando um código é Rails, ele pode usar o Breakman. Então, eu não preciso reescrever uma ferramenta de análise estática de linguagem. Eu posso fazer um orquestrador e esse orquestrador analisa o código e usa a ferramenta correta para analisar esse código. E como que seria esse orquestrador? A ideia desse orquestrador é que o time de desenvolvimento, ele vai mandar o código dele para o repositório que ele utiliza, aqui no caso, a gente está representando o conceito do GitLab. E lá no pipeline do GitLab, o que vai acontecer? O pipeline vai mandar esse código para ser analisado pelo Rust. O Ransky, ele é só um orquestrador. Então, no caso, o Ransky, ele vai iniciar uma análise de segurança para detectar qual é a linguagem. Na verdade, a primeira análise dele é quais as linguagens que são usadas nesse projeto, que está representado aqui por esse container com a lupa. E aqui, no caso, a gente está usando o Docker para poder ter uma infraestrutura mais escalável. Uma vez que esse container que analisa a linguagem retorne para a gente falando, olha, esse projeto aqui utiliza a linguagem Python e utiliza a linguagem Go. O que o Ransky CI faz? O Ransky CI, que é esse orquestrador, ele vai rodar um container com a ferramenta de análise estática em Go e um container com a ferramenta de análise estática em Python, que é o Bandit. O Ransky CI, ele não só vai rodar essas ferramentas, como ele vai pegar o resultado delas e vai guardar num banco de dados. E aí, o que a gente tem? A gente tem que o fluxo de desenvolvimento que anteriormente não tinha nenhuma menção à equipe de segurança de aplicações, agora eu posso acrescentar no pipeline dele um step extra. Então, antes, o meu ciclo de desenvolvimento, ele terminava ali nos testes, ali no pipeline, e agora eu viro por time de desenvolvimento e falo assim, ô, time de desenvolvimento, por que você não coloca o Ransky CI no seu pipeline? E a gente deixa para o Ransky CI analisar e escolher a melhor ferramenta para fazer a análise de código daquele projeto. Então, lembrando daquele cenário nosso, poxa, e se eu tiver um falso positivo na ferramenta lá do Gosec? Eu não preciso mudar em cada um dos projetos, eu simplesmente vou na configuração do Gosec que está no Ransky CI e coloco isso. E a partir do momento que eu faço essa configuração lá no Ransky CI, todos os projetos que utilizarem o Gosec, todos os projetos que forem em Go ou que passarem a ser em Go em algum momento, já vão se beneficiar dessa alteração. Aqui eu tenho um exemplo um pouco melhor de como essa estrutura usando o container pode ser benéfica. Por quê? Porque eu posso iniciar o meu dia tendo, sei lá, quatro análises por vez, cinco análises, e eu posso no final do dia estar rodando sem análises de forma simultânea. Basta que a minha infraestrutura de Docker, que é a minha infraestrutura que vai gerir, que vai rodar as aplicações, as ferramentas de análise estática, basta que ela suporte. Então, eu posso começar a ter uma máquina pequena ou duas máquinas pequenas e ir aumentando essa infraestrutura ao longo do dia para ser mais flexível em questões de custo. E eu também sei que todo o resultado dessas minhas análises vão para dentro de um banco de dados aqui representado como um banco de dados MongoDB. E aí, o que o meu time de segurança ganha? Ele ganha métricas. O meu time de segurança talvez ele não saiba, por exemplo, qual é o horário onde as vulnerabilidades são mais cobitadas. Ou ele não sabe quantas vezes um projeto foi analisado no último mês. Isso agora vai estar tudo no banco de dados e o time de segurança ele pode olhar diretamente para esse banco de dados. Não só olhar no sentido de analisar e fazer uma consulta, mas ele pode fazer aplicações. Então, no caso específico do Husky CI, a gente tem um dashboard que é uma outra aplicação que consegue montar os dados consultando esse banco de dados. Aqui no caso são um exemplo do MongoDB, mas a gente recebeu no final do ano passado uma contribuição fazendo o Husky CI suportar banco SQL. no caso o Postgre. Então, como que fica o fluxo de desenvolvimento dentro da empresa, de uma empresa que usa um orquestrador de análise de segurança? Bom, para as aplicações que não tem nenhum problema de segurança, essas que estão ilustradas aqui com o certinho, não muda nada porque não foi detectado nenhum problema de segurança, a plataforma como serviço vai pegar aquele código e vai colocar em produção. agora, para as aplicações onde a gente detectou problema, onde as ferramentas detectaram problema de segurança, a gente tem um benefício. Como a gente não precisa olhar as outras, agora, essas aplicações podem ser observadas pelo time de segurança. Então, o time de segurança pode olhar e entrar nessa aplicação e falar, olha, essa vulnerabilidade aqui foi causada por causa disso aqui, isso aqui é uma má prática. Será que tem outras práticas ruins em outra parte desse código? Qual será a melhor maneira de corrigir essa vulnerabilidade? Como o time de segurança agora está olhando, o time de segurança de aplicações está olhando apenas as aplicações que estão dando problema e não está tendo que olhar todas, 100%, de uma vez só, ele pode ir muito mais focado e pode fazer um trabalho de curadoria muito mais próximo dos times de desenvolvimento, até para evitar que uma vulnerabilidade aconteça de novo. é claro, uma vez que essa curadoria acaba, esse código é corrigido, a plataforma como serviço pega esse código e coloca em produção. Mesmo assim, a gente ainda tem alguns pontos. A gente já pode entender que eu não preciso fazer, não preciso especificar uma ferramenta para cada nova linguagem, nem ficar modificando nesse área. Eu posso usar um orquestrador para fazer isso. Eu também não preciso escrever uma outra ferramenta de análise estática de código. Mas tem um ponto, como que fica essa configuração no CI, lá do desenvolvedor? Como que isso fica no projeto lá do GitHub dele? Isso é muito importante, porque quanto menos eu mexer, quanto mais eficiente for minha configuração, é mais fácil do desenvolvedor aceitar o merge request que eu vou abrir para configurar o Ransky CI. um outro ponto também é que essa configuração ela tem que ser flexível a ponto de que se eu quiser fazer uma modificação no Ransky CI, eu possa fazer essa modificação sem ter que solicitar o time de desenvolvimento que configure de novo a ferramenta. Então, aqui eu trouxe um exemplo de configuração do GitLab, do GitLab CI, que a gente criou um stage novo chamado Ransky CI e nesse stage ele tem três passos. O primeiro passo, ele baixa um binário, esse binário é o cliente do Ransky CI, é o cara que vai se comunicar com a API, com o servidor que orquestra as análises de segurança. Então, o primeiro passo é baixar esse binário, é dar permissão a ele de execução e o último passo é executar esse binário e o binário ele vai entender o ambiente, ele vai usar as variáveis de configuração do CI para poder pegar o repositório e fazer a análise da forma correta. Tem um ponto aqui que é importante que é, ali eu estou fazendo o download do binário, por quê? Eu estou fazendo o download do binário porque se depois eu quiser mudar esse binário, basta eu ir lá na URL, lá no Ransky CI.com, aqui conforme está no exemplo, basta eu ir aqui nessa URL e trocar e colocar o binário novo, o binário atualizado. Outra possibilidade que tem é o que? É eu gerar uma imagem docker que já tem esse binário lá dentro e aí eu só atualizo a imagem docker. Bom, e como que isso, o que acontece quando o Ransky CI detecta uma vulnerabilidade? Na verdade, o Ransky CI não detecta, quem vai detectar a vulnerabilidade vai ser a ferramenta, o Gosec, mas o Ransky CI vai estar apto a entender o formato de saída do Gosec e transformar isso no output que seja acionável para o desenvolvedor. Por quê? Porque eu não quero falar para o desenvolvedor que a aplicação dele tem uma vulnerabilidade. Eu quero dar o máximo de detalhes possíveis para que o desenvolvedor veja que tem uma vulnerabilidade e saiba como corrigir ela. Então, aqui no slide, a gente tem uma vulnerabilidade detectada. Por quê? Porque o desenvolvedor escolheu usar uma biblioteca criptográfica é de SHA-1 que é fraca. Ele deveria estar usando uma biblioteca mais forte, um SHA-2, por exemplo. E aqui, o dado fornecido pelo Ransky CI, ele pode excluir alguns dados que não são importantes, mas ele mostra, olha, a severidade dessa vulnerabilidade aqui é média, você tem que dar uma olhada nisso. Olha, a minha taxa de acurácia é bem alta, eu tenho certeza que isso aqui é uma vulnerabilidade, tenho certeza que é algo que você tem que trabalhar. Eu dou os detalhes, você tem um problema de biblioteca, você está usando uma biblioteca que tem uma primitiva fraca, eu falo o arquivo, olha, você tem que ir nesse arquivo aqui, nessa linha aqui, mexer aonde aparece esse código. Então, é bem rápido, o desenvolvedor, quando ele recebe esse output, ele tem tudo que ele precisa para entrar lá e corrigir. O que pode acontecer, o desenvolvedor não sabe, mas eu só sei usar SHA-1, como que eu faço? E aí é onde entra a curadoria do time de segurança. E como que isso muda no pipeline? Então, no pipeline, a gente tem aqui o Husky CI falhando, na primeira tela aqui embaixo, uma vez que você mitiga, o Husky CI simplesmente passa e aí segue todo o fluxo normal de desenvolvimento, aí o código é revisado, e aí ele vai para o PAS e vai para a produção. Agora, eu trouxe aqui para vocês alguns resultados que a gente teve rodando o Husky CI lá na Globo. Esses resultados são interessantes para que a gente veja o que acontece quando a gente implementa uma orquestração de análise de segurança em projetos que já existem, projetos que já existem, que já estavam rolando. Então, a gente fez um beta lá, a gente trouxe, isso a gente roda o Husky CI até hoje, mas os dados desses três primeiros meses são importantes. por quê? Porque a gente viu que nesses três primeiros meses 45% dos projetos falharam, eles tinham que ser modificados e quando o projeto falha, eu preciso que o time de segurança tenha tempo, tenha braço, para quê? Para poder ir lá e fazer a curadoria com o time. Enquanto, é claro, a gente teve ali outros 51% dos projetos que não tiveram nenhum problema. Então, existe a necessidade de, ao implantar uma ferramenta dessa, ter um cronograma para poder acompanhar os projetos e poder dar orientação para os desenvolvedores sobre como eles têm que corrigir as falhas se eles precisarem, é claro, dessa orientação. E nem tudo é perfeito. Então, a gente viu ali que nos resultados que a gente teve nesses meses, a gente teve 4% de execuções do Husky CI que deram erro. Ou seja, a própria ferramenta tinha que ser melhorada, né? Então, esse é um ponto importante também, porque muitas vezes colocando uma ferramenta dessa no pipeline de desenvolvimento é necessário um braço de engenharia para eu conseguir entrar lá e ver, olha, como que eu posso ajeitar a ferramenta para ela ser mais assertiva, para ela não dar tanto erro na hora ali no pipeline de desenvolvimento daquele time, né? Porque a gente não quer parar o trabalho do time para ele poder virar e falar assim, ah, por que parou? Ah, não foi vulnerabilidade não, foi a ferramenta que crashou. Então, é sempre bom ter um esforço de engenharia de segurança ali para garantir que a ferramenta vai estar rodando direitinho, que o banco de dados está up, que os seus containers dockers estão com recursos apropriados para não dar esses 4% de erros que a gente teve aqui. E a gente falou, poxa, beleza, mas essa análise ela demora quanto tempo? Ela demora uma hora? Ela demora 20 minutos? para quem já trabalha com algumas ferramentas de mercado, a gente costuma ver que análise estática de código costuma demorar. E se eu estou querendo colocar algo no pipeline do meu time, algo que vai travar, aquela funcionalidade não vai para a produção enquanto não passar desse teste. Agora, a gente tem que ser muito otimizado. Então, eu trouxe aqui um conjunto de ferramentas que a gente utilizou, que a gente configurou com o SQCI, e a média de tempo é durante essa fase de beta que a gente estava na ferramenta. E a gente pode ver que a nossa média de tempo é de 4 minutos. 4 minutos é um tempo razoavelmente aceitável. O desenvolvedor, muitas vezes, os outros testes que ele está fazendo ali vão durar 4 minutos ou um pouco mais. Então, pode ser perfeitamente aceitável deixar rodando por 4 minutos. E é importante lembrar que esses 4 minutos é a média das ferramentas. a gente sabe ali pela experiência que o GitLix, que é uma ferramenta que serve para encontrar chave privada no código, encontrar senha, encontrar alguns tipos de credenciais no código, ela é uma das ferramentas que mais demora dentro de 4 minutos. Então, sei lá, é 4 minutos porque 3 é o GitLix rodando, entendeu? E isso, a gente consegue fazer esse tempo aí graças à maneira com que a orquestração é feita. Porque a gente viu lá mais cedo que a infraestrutura que orquestra, a infraestrutura que roda os testes de segurança é a infraestrutura rodando em Docker. Ou seja, se eu tenho um repositório, um projeto que tem várias linguagens, eu posso rodar vários testes em paralelo. E rodando vários testes em paralelo, eu consigo fazer com que o tempo que poderia ser, sei lá, 20 minutos, por ser 5 testes rodando em 4 minutos, vai continuar a 4 minutos, porque eu estou rodando todos eles em paralelo. Um outro ponto importante que a gente tem do uso da ferramenta foi quais foram os pontos trazidos por cada ferramenta, com a ferramenta de cada linguagem. E aqui tem um ponto muito importante que é ressaltado em outras palestras aí afora, que é o seguinte, às vezes os maiores problemas de segurança não está numa exploração ultra complexa, está por exemplo no uso de dependências vulneráveis. Então a gente pode ver aqui que das 4 linguagens onde a gente rodou o beta, 3 delas, o problema, a vulnerabilidade mais encontrada foi o uso de dependências vulneráveis. E isso reflete muito a característica da implantação de uma análise de segurança estática. Por quê? Porque uma vez que eu implanto eu vou pegar todas as dependências vulneráveis e os times vão atualizar. E depois do seu beta depois dos 3, 4 meses usando a ferramenta aí você sim vai começar a pegar outras vulnerabilidades. Bom, de desafio o que a gente tem? O RanskyCI é uma ferramenta que é open source em Go e a gente tem alguns desafios como por exemplo como eu trabalho de forma massiva com ele? Será que eu devo criar hooks globais e aí eu posso ir lá na minha organização do GitHub e falar que todos os projetos vão ter um ranking global para o RanskyCI e com suporte a outras linguagens? Porque o RanskyCI ele não analisa nenhum código. Ele simplesmente orquestra uma análise usando outra ferramenta. Então tem algumas linguagens por exemplo que tem uma deficiência maior de analisadores estáticos. E tem um último desafio que é o RanskyCI é um organizador ele pode tanto fazer análise estática como ele já faz agora como ele pode fazer outras técnicas como por exemplo fuzzing e análise dinâmica. Então como que a gente coloca isso no RanskyCI? Como a gente coloca o RanskyCI para por exemplo fazer fuzzing numa aplicação? Como a gente coloca ele para fazer análise dinâmica por exemplo usando o AspZap que tem API uma ferramenta que poderia ser integrável esse pipeline de orquestração do RanskyCI. Aqui já terminando eu trouxe para vocês algumas informações do projeto então o projeto é um projeto que está no GitHub é só você entrar lá github.com barra globo.com barra RanskyCI ele todo o código dele está aqui com todos os comits a gente está chegando perto de mil comits ali todos os release cada vez que a gente faz uma versão a gente faz um release de novo o projeto ele está bem documentado então ele tem um mid-meaker sobre como é o funcionamento da ferramenta e a gente também tem a documentação do projeto a gente tem um site exclusivo com a documentação do projeto ensinando que ele é ranskyci.opensource.globo.com mas a gente também tem o ransky.ci que é o link que está lá no GitHub bom pessoal é isso eu não vi nenhuma pergunta ali no chat aqui no no YouTube mas eu estou aqui online eu vou continuar acompanhando aqui o Aspelatã se vocês tiverem alguma dúvida que eu respondo aqui tem algumas referências para quem quiser conhecer mais do projeto é o nosso GitHub o link da documentação ficou trocado mas daqui a pouco eu ajusto e o nosso chat lá no Gitter então se vocês tiverem alguma dúvida só só falar aqui no então é eu posso responder depois nos comentários obrigado aí pessoal tchau Obrigado.